Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja Temporal, distância e poder Um calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo que aflige você 500 graus de puro fogo, santo poder Vai fazer a enfermidade desaparecer Vai fazer o inimigo fugir de você Uma corrente de vitórias está sob a inveja A provisão de Deus diz que vai chover Vai chover com as estranhas por todos os lados E nesse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Hoje o impossível vai acontecer É a promessa de Deus Os anos vai descer por esse poder É a promessa de Deus Os anos vai descer por esse poder Colocamos o chão do meu amor Já começa a acontecer Nessa chuva posso contemplar Aleluia, tá aqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com a tensão das mãos Desde milhares de anos Vindo no imenso proval Nesse lado tem poder Nesse lado tem vitórias Aqui na frente tem irmãos Que batizados e trancos lá Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe sai É o santo nome de Jesus Toma pro chão E morte palma nesse vazio Tchau, tchau, tchau E já fez enfermidade desaparecer E já fez o inimigo fugir de você Uma ruim de vitória continua na igreja Apesar os anos diz que ainda vai chover Tá chovendo das estranhas por todos os lados E nesse temporal quero sair molhado Molhado revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus Por esse poder É a promessa de Deus Já começa a acontecer E mais o impossível vai se contemplar Aleluia, tá aqui Glória e aleluia de lá Como a bênção nas mãos Desde milhares de anos Vindo no imenso proval Nesse lado tem poder Nesse lado tem vitórias Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados e dando glória Ali no meio o fogo cai Quando é bem que base não resiste sai Tem o santo nome de Jesus Faz barulão! Já vai pro céu! 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 O que é isso?